Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia, barra boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Peça sua inscrição aqui embaixo, inscreva-se e vá lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo com mil alvinegros. É, assinou o JP Galvão, contrata até 2028, um jogador que irritou muito o torcedor, mas a gente via que talvez o Bruno Laje tinha razão comparado com o Di Plácido, o Di Plácido irritou muito mais, um jogador que defensivamente sofre demais, e aí eu fico me perguntando, será que o Bruno Laje Laje tinha razão? Eu acho que o problema do Bruno Laje foi a gestão de elenco, ele não soube tirar aquela humildade dos jogadores e falar, gente, vamos jogar, é um por um, quando o Tiquinho deu a entrevista, Tiquinho, fala do Diego Costa, elogia o Diego Costa, que não é Botafogo aqui, é Botafogo aqui, não é jogadores, então vamos mostrar, então ele não soube gerir o grupo e o grupo se perdeu ali nessa confusão toda. E o JP, né, depois daquela fala contra o Flamengo, sofrendo com o Bruno Henrique, ele ganhou o seu reconhecimento e a sua assinatura de contrato. O que você acha? Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante.